o que estamos aqui para começar mais um vídeo com the sims naufragos parece que as coisas entre eles dois está dando super certo vamos ver se eles dão um beijo né flertar seduzir eu quero que ele beija um beijoca romântico será será se vai pensei que não é o objetivo mas não deu acho que estava muito cedo vamos xixar a vela vamos ver para onde a gente vai o mais que ele gostou do abraço dele gostou estou um passo do meu lar meu outro lá já é hora de parar de viver no passado sem a cultura viva o momento aqui e agora eu queria te dar um beijo e agora tu fala isso comigo você está aqui ótimo fui informado que sua chancada precisa de um leme se fizer uma coisa para mim eu colocarei minha gente para fazer um leme para você que tipo de coisa nossa antiga vila foi abandonada por causa de uma maldição essa moção matou muitas vidas então fomos embora acho que ele quer que eu quebre a coisa na correria cabelichando meu sagrado tambor tantã atrás do sexto você poderia pegá-lo para mim claro mas porque eu é o pajé amaná que tamma não quer que ninguém da tribo volte à vila para que a maldição não leve mais nenhuma nossas vidas aí eu posso ir né sacanagem depois ele pode autorizá-la entrar pode por ser uma floresteira vou dizer para vocês que as dicas desse jogo só vão estar disponíveis porque será com os dois personagens não tem chance de a moção me pegar também acho que não hein eu não disse que seria uma tarefa fácil não se preocupe mas é sempre foi muito supersticioso tá bom onde está o pajé vai dizer que não está buraco no buraco arrepiante droga esperava por caverna prazer a polícia de chocolate como chegou no buraco arrepiante não é longe vai até a selva e encontro os guardas do pajé não é longe vai até a selva e encontro os guardas do pajé vim para o buraco arrepiante vai para o primeiro porto da vila agora clica no caio na explorar tocha tocha ataque perto da água explorar ok é uma parte por aqui se quiser eu posso acender a fogueira vamos ver como é que ela está antes da gente ir então ela está com fome olha tem um negócio aqui cavar vamos cavar isso aqui para ver o que é se desbloquear uma nova recompensa de história não faço ideia do que é ah tá com fome vou botar ela para comer uma banana enquanto a gente... ah deve ser isso aqui né porto da vila deixa ela comer comer ai sabe o que é macaco eu não quero não ela vai lá em cima jogar isso lá sai macaco eu disse que eu não quero ô meu deus que macaco insistente não é gente insistente é um macaco insistente cara eu estou bem pertinho de sair da ilha acho que ela vai ter que escolher no final se ela vai querer ficar lá se vai querer voltar se for assim eu vou fazer os dois finais para vocês verem e já por mim eu ficava aí mesmo ok temos que ó tem aqui ó deve ser aqui deixa eu ver tem dois lugares deixa eu ver ah mercado da vila termais ah deve ser bem explorar vou adiantar porque ela está longe aqui só olha macaco daí ó dá tá bom deixa eu passar macaco dei uma banana para ele que ele pode deixar passar porque senão ele não saia do caminho olha deve ser esse cara hein ir para o buraco arrepiante deve ser aqui então vamos né buraco arrepiante eu nem tive que eles pensei que eles iam me impedir de ir mas eles me impediram não por isso que eu apreciei ah muitos perguntam como é que eu consegui jogar esse jogo né ainda mais vendido pela electronic art né capítulo 16 capricho do ídolo poxa já hum algo me disse que estou no lugar certo aquele deve ser o pajé esse cara aqui ó deixa eu dar um pausa bom gente espero que vocês deixa eu virar eita espero que vocês estejam gostando do vídeo da série né deixa eu dar um zoom aqui espero que vocês estejam gostando da série espero vocês no próximo capítulo do The Sims 2 histórias de náufragos do PC até a próxima pessoal aproveita para deixar o seu like e favorite o vídeo para ajudar o canal até lá pessoal até a próxima gostou do vídeo? deixe seu like para ajudar o canal compartilhe com os amigos no facebook e aproveite também para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo o que é o meu vídeo e aí